Minhas amigas, meus amigos do blog da Cidade do Sorriso, hoje nós estivemos, hoje, sábado, é? Hoje nós estivemos na Praça Olegada Maciel Popular Praça da Estação, na Feira do Produtor Rural. Hoje, pra quem não sabe, é dia 10 de novembro de 2012, sábado. E lá estivemos com o atual Secretário Municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura Municipal de Bons Paixos, o senhor Assir Augusto César Parreira Jr. Parabéns, parabéns pro Assir, hoje ele nos concedeu uma entrevista, é? O senhor Assir Augusto César Parreira Jr., que por um acaso, destino aqui, ó, tá aqui, ó, Assir Augusto César Parreira Jr., é? Assuntos Institucionais, Secretário de Assuntos Institucionais, Assir Augusto César Parreira Jr., tá? É? O atual Secretário de Assuntos Institucionais, é? É? Da Prefeitura Municipal de Bons Paixos, tá aí? O site aqui bonitinho, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo legal, tá? O Assir, essa figura linda, maravilhosa que nós estamos vendo aqui, tá legal, né? Palmas para o Assir, é, é, hoje ele concedeu a entrevista, a entrevista... Oi gente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos escutar aí a entrevista do Assir, né? Com relação à administração atual, com relação à futura administração, é, é, uma opinião, é, muito gentilmente cedida para o blog dos amigos da cidade Acer Parreira Júnior, o famoso Ascone é para o vereador aí, é atual vereador Ascone é assessor de coisa nenhuma mas para mim é assessor de porra nenhuma porra não pode falar porra é assessor de esperma nenhuma, tá legal? beijinho, Acer tá aí, a sua entrevista grande entrevista não chega a 30 segundos manja só, que dificuldade, vamos lá Olha só que simpatia meu pesado, dileto e grandioso amigo Acer Parreira Acer Parreira O senhor poderia fazer gentileza de nos conceder uma entrevista para o blog da cidade de Sorriso? Tranquilamente Tranquilamente Tá O que o senhor tem a dizer sobre a atual administração que está afindando? Nada Nada Você tem alguma colocação para fazer para os amigos do blog da cidade de Sorriso? Não Com relação ao futuro prefeito Fernando Cabral e o vice-prefeito Sérgio Cabral, qual é a sua opinião com relação à eleição dos dois? Nenhuma Nenhuma? Qual é a sua perspectiva com relação à futura administração? Nenhuma Nenhuma? Nenhuma O senhor tem mais alguma consideração a dizer? Não Nada mais Nada mais? Nada mais Tá Tá bom O senhor quer despedir da turma aqui do blog da cidade de Sorriso? Quero abraço Tá Então tá combinado Então Eu agradeço em nome dos amigos da cidade de Sorriso A sua participação Essa mini entrevista concedida Muito bem Muito gentilmente Aqui na feira do Produtor Rural Neste sábado contagiante Dia Hoje é que dia? Hoje é dia Dia 10 10 de novembro de 2012 São exatamente meio dia e 12 Um abraço Felicidades para o senhor Assim o Parreiras E vamos fechar com a tal de cevada Vamos lá Cevada Cevada sim É que nunca falta cevada na sua vida No final o que importa é a cevada Hein? No final o que importa o que? É a cerveja E a carne gelada A carne assada É isso aí não E a mulher pelada Também é mal Quem gosta fala Falou assim Quando você Mandar sua mãe É a primeira vez Você vai retomar As rédeas da sua vida Nas suas mãos Comigo irmãos Vamos tomar um Amém 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 Obrigado.